Fala, Sirmes da Ká! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao último episódio de Soul Sisters. Cá estamos no mesmo dia do episódio anterior. Nossa Iana já chegou do colégio e tá ali acariciando a amorinha e aproveitou para chamar Hatsune, que tá ali com roupinha de ginástica porque estava fazendo yoga. Nossa Liana tá ali no canto esquerdo do vídeo, quase caindo no meio dessa nevasca. E já que a nossa Hatsune já está ali perto da Ianae, por que não contar a Hatsune que a Ianae está grávida? Sim, gente, vamos contar para a Hatsune. E deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Cadê? Esperando gatinhos! Parabéns! A Mora está esperando bebês. Logo haverá novas patinhas andando pela casa. Gente, a amorinha vai ser mamãe. Ai, o filho é do Nemo. Eu amo isso. E por quê? A nossa casa já está praticamente lotada. Como vocês sabem, meu MC Commander está configurado para 10, 12 ou 15 Sims, alguma coisa desse tipo. E eu não pude desconfigurar, porque senão a gravidez da Ianae, eu acho, não poderia acontecer. Porque eu não sei se ela está grávida de gêmeos ou não. E além disso, se eu configurasse, a amorinha também não estaria prenha. Tiago correndo, igual um doido. Vai, Ianae, conta para a tua tia. Olha, o pai da Ianae perguntando se ela quer encontrar com ele. Será que é uma boa escolha contar a ele primeiro do que a mãe? Porque daí, ó, eles poderiam se encontrar e a Ianae já contaria que está grávida e acabou. Eu acho que ela é mais próxima da mãe. Então, melhor não irmos. Pronto. Nada de eu, Tânia. Eita, Tânia. Já que a nossa Ianae está tensa, eu vou pedir para ela tomar um banho primeiro, tomar uma ducha. E depois a gente já conta para a Ianae. Nemo está correndo aqui, ó. Bonitinho, gente. Ele vai ser papaizinho. Coisa mais linda. E a amorinha já está aqui, ó. Mas gordinha, barrigudinha. Ianae entrou no banheiro junto com a Ianae. Pelo amor de Deus. E olha esse barrigão da Iohana. Está muito grande. Ianae já contou sobre a gravidez e a Iohana demorou para assimilar o que estava acontecendo. Porém, já disse que sabia que tinha alguma coisa errada e não acredita na falta de responsabilidades que Ianae teve. E além disso, o pior de tudo é que ela só tem 35 ou 36 anos, mais ou menos, e vai se tornar avó. O que é um absurdo. Olha isso, gente. Calma aí, Hatsune. Ele está atrapalhando. Treinamento extra. O chefe de Hatsune oferece a ela uma chance de fazer um treinamento extra. O que ela deve fazer? Fazer o treinamento, é. Iohana está possessa. E a Ianae está falando que está certa. E ela sabia que tinha algo errado e ganhou a discussão no mínimo. Iohana ficou feliz porque ela está com a razão. Gente, ela está sempre com a razão. Vem aqui usar o banheiro. Ianae, sai daí. Olha que coisa linda essa gravidinha dormindo. Ai, eu amo, gente. Que barulho é esse? O que está acontecendo? Ianae, vai comer alguma coisa aqui na sua geladeira? Vem aqui. Isso. Tiago está igual um doido correndo por aí. E tem som ligado. Alguém ligou isso? Painel de controle. Desligar. Pronto, desliguei. A Ianae está muito irritada. Deixa eu pedir para ela limpar isso daqui depois. Porque ninguém aqui está empregado. Ianae está possessa porque ela não queria ouvir a reclamação da mãe dela. E além disso, ela falou para a mãe dela. Que ela sabe muito bem o que fazer da própria vida. E a Ianae falou que ela é apenas uma adolescente. Rebelde. Não tem emprego. Não tem nada estruturado ainda. E simplesmente ficou grávida. Já que existe tantos métodos que ela poderia se proteger. E decidiu simplesmente não fazer nada disso. Ianae também. Está irritada, mas está tentando manter o controle. Já que está grávida. Ah, eu não mostrei para vocês. Mas aqui, ó, temos o bercinho do Ianae. O quarto é bem pequeno. Mas um berço coube. E além disso, como eu disse para vocês. Aqui não tem espaço para mais um quarto. A não ser que a gente faça um puxadinho. Porque o quarto da Ianae, ó. É um quarto também não muito grande. É bem bom para ela. Enfim. Isso vai ser bem complicado. Mas, enfim. E a nossa Johanna, gente, já vai dar a luz a qualquer momento. Ianae foi recolher o lixo do condomínio todo. Está ótimo. Ah, eu não mostrei para vocês. Mas eu fiz esse paredão de fotos. Nossa Johanna grávida da Ianae. Ianae grávida do Ian. Mó barrigão. Muito lindo. Ela no casamento com o Tiago. A antiga casa onde ela morava com o Hatsune. A avó Cissa e o vô David. Elas duas atualmente. A ultrassom quando ela descobriu que estava grávida da Ianae. E a outra ultrassom do Ianzinho. Essa parede ficou bem bonita. Tinha um espelho aqui e eu tirei. Que isso, gente? Eu não mandei essas coisas, não. Ela beijou o pescoço dele sem eu precisar mandar. Que isso, vampirona? Johanna deve estar com uma raiva interna que vocês não têm ideia. E ela simplesmente está ignorando a Ianae. Porque a Ianae simplesmente ignorou a mãe. E a Ianae, limpa aqui e esvazia. Vem aqui no banheiro. Faz um Pipes. E vamos desabafar com os amigos. Tem lixo aqui. Vai limpar. E depois a gente vai socializar. Vamos conversar. Vamos desabafar com quem? Será que a Johanna já vai contar para o Nathan? Eu acho que sim. Vou fazer a Ianae conversar dessa vez. Com o Tani ou com o Alfredo? Ela nunca mais conversou com o Alfredo. É, vai ser com o Alfredo mesmo. Vai, Ianae, conversa aí com o Alfredo. Deixa eu ver se o Maxi está aqui. Maxi está dormindo. Será que ela acorda ele? Eu acho que eu vou levar a Ianae para acordar o Maxi. Ela é dessas. Ainda mais irritada com a mãe. Ianae veio aqui para baixo com o Maxi. Eita, Lele. E ela não vai contar que está grávida, tá, gente? Ela está realmente escondendo isso. Só contou para o Tani, para a Cora. Só, de amigos, só eles. E está indo fazer um oba-oba com o Maxi. Ok, vou deixar a Ianae aí. Ianae também já foi dormir. Vou desligar esse rádio. Vou deixar eles dormindo. Vou deixar a Ianae com o Maxi. E eu volto quando a Ianae der a luz ao Ian. Então, até daqui a pouco. Eu disse para vocês que eu voltaria assim que a Ianae entrasse em trabalho de parto ou desse a luz ao Ianzinho. Mas, gente, olha quem entrou em trabalho de parto. A Morae! Eu não estou acreditando nisso. Calma aí que eu vou ver essa cena bem de pertinho, gente. Eu preciso mostrar isso. Por enquanto, nada de bebezinho. Ainda está com barrigão a nossa Morae. E, gente, que gravidez rápida. Ela com a boquinha aberta, olha isso, descansada. É muito igual, gente. Eu não sei se todo mundo aqui já viu o gato aparindo, mas é realmente assim. Só que não fica andando, né? A Mora, tu vai ter esse bebê na neve, A Mora? Ô, garota. Volta aqui. A Mora foi até no banheiro e nada de neném. Meu Deus. Ela está toda cansada, gente, de fazer força para ter neném. Eu só quero ver esse bebezinho, se vai ser parecido com ela ou se vai ser parecido com o Nemo. Será que é agora? Eu falei para vocês que ia nascer naquela hora porque simplesmente ela parou. Parabéns! Um gatinho nasceu. A Mora acaba de dar à luz um filhote. Que nome você quer dar a ele? Amora e Nemo. Gente, eu não faço ideia. Eu não sei qual nome dar. Eu vou colocar que ele é o bebê X. Porque eu não faço ideia. Depois eu procuro um nome para ele. Se ele for macho, né? Vou colocar X por enquanto. Eu acho que vai ser só um filhotinho. Ai, eu não aguento. Ele tem as orelhinhas do pai e a cor da mãe. Cadê ele? E o Hannah está chamando ele. Ele está aqui, ó. No meio do mato. Olha aqui. Que cotoquinho bonito. Ele é da cor da mãe, mas é igual o pai. Só que nasceu com o rabo da mãe também. Que bonitinho, gente. Olha isso. O bebê mais rápido da história. Que lindo. Amorinha e Nemo agora são papais. Oh, meu Deus. Olha isso aqui. Ai, eu não estou aguentando. E olha quem entrou em trabalho de parto. Yohana. Partiu o hospital. Ter bebê no hospital. Acompanhar. E quem vai com ela vai ser o Tiago. Se pudesse chamar mais alguém, eu chamaria a Yanai, Hatsune, todo mundo. Mas não dá. Então vai ser o pai mesmo. Então a gente se encontra em casa. Eu tive que trazer vocês aqui para o hospital para vocês verem com seus próprios olhos quem vai fazer o parto da Yohana. O Nathan, gente. Ex-namorado. Pai da Yanai. A gente ficou pensando que quando a Yanai fosse nascer, ele que fosse fazer o parto. Mas não. Ele está fazendo o parto do segundo bebê da Yohana. Que coisa, gente. Como é a vida, o destino. Agora sim a gente se encontra quando ela estiver em casa já com o Ian. Chegamos em casa e Yohana está com a roupa do hospital ainda. E a Yanai já estava aqui no quarto, gente. Conhecendo o irmão. Vai, Yohana. Troca a fralda dele. Já vai trocar? Já. E depois vai amamentar. E o Ian, gente. Nasceu com a cor do pai. Gente. Yohana. Ninguém nasce da cor dela. Que coisa chata. Tinha que nascer um moreninho. Um pretinho. Bonitinho. Mas não. Nasce todo mundo branquelo. Todo mundo puxou o pai. Já reparou? E ela brincando com o Nemo. Yohana. Dá de mamar para essa criança, Yohana. Agora o Ianzinho já está entre nós. E eu não vou poder crescê-lo. Porque senão perde a ordem das coisas. Tá, gente? A ordem cronológica dos fatos. Então vocês já conheceram o Ianzinho. Esse gatinho que nasceu parecido com o pai. Mas eu acho que o cabelo dele é da mãe. Porque senão ele seria ruivinho. Coisa que o Tiago é. Yohana perguntou alguma coisa. Olha isso. Sentimento de abandono. Ninguém gosta de mim. Ninguém nunca vai gostar de mim. Por que devo me importar com alguma coisa agora? Aí Yohana pode responder. Eu sempre vou te amar. Ou as pessoas gostam de você. Olhe em volta. Yohana não é mãezona, gente. Eu acho que ela responderia. As pessoas gostam de você. Olhe em volta. E a Nay está passando por umas coisas na cabeça. E ela se esmudeu de usar essa roupa. Ninguém merece. E ela está atrasada para ir para a escola. E a Nay com a sua cabecinha pensante. Esse look arrasado. Ela simplesmente decidiu que vai matar a aula hoje. E não vai voltar para casa. Ela vai simplesmente agora conhecer o irmão. Pegar ele no colo. Fazer um carinho nele. E depois ela vai fingir que vai para a escola. Ok, né gente? Cada um com sua escolha. Ainda mais tendo a cabecinha que a Yohana tem. E a Nay hoje está simplesmente maravilhosa nesse último episódio. E a Nay, vai lá conhecer teu irmão. Porque você não afagou ele. Eu sei que ele está dormindo. Mas vem aqui. Aconchegar. É teu irmão. Faz carinho nele. Vai treinando. Tu vai ter um bebê. Eu espero que seja só um, né gente? Porque eu esperava que ela não tivesse bebê nenhum. Logo, logo. Oh, meu Deus. Quem diria que a Yohana ia ter uma família, uma vida ok e dois filhos. Uma menina e um menino. É incrível. Ela poderia pedir desculpa para a mãe dela, né? Mas eu acho que ela não vai. Vou aqui, ó. Ir para a escola. Mas sabemos que a Yohana não vai para a escola. Cadê o nosso bebê X? Está aqui mimindo no tapete, gente. E ele já nasceu grandinho, né? A Morinha fez um bebezão. E o Neminho, o papai também. Ele é a cara do Nemo, só que da cor da mãe. Nossa, a Hatsune está simplesmente maravilhosa. Olha isso aqui. Está muito linda. E a Nay está indo para a escola. Ok. Vou deixar ela ir para a escola. E o Yohana está aqui, ó. Simplesmente muito estilosa com esta roupa. Muito inspirada porque acabou de ter bebê. E ela gosta, gente. Ela está amando a vida que ela tem hoje em dia. E o Yohana está aqui, ó. Ela acabou de preparar bebidinhas para ela e para o seu amado para comemorar o nascimento do Ian. Tem como brindar, gente? Eu quero que vocês brindem. Vem aqui. Amigável fazer brinde. A Yohana, gente, achou esquisito. A Yanai levar o X para a escola. Sabe o filhotinho do Nemo com a Amora? Então, ele sumiu junto com a Yanai. E a Yanai já era para estar em casa e simplesmente sumiu. Mas a Yohana conhece a filha que tem. Então, vai ficar esperando por ela, né? Uma hora ela vai aparecer, mas deve estar na casa do pai. Sem problemas. Nossa, ela já bebeu tão rápido. Que isso? Hatsune está bem? Hatsune está maravilhosa. Liana estava na porta da casa do Max. Não faz sentido nenhum. Sua maravilhosa. E o nosso Ianzinho está aqui, ó. Mimindo. E o Max está aqui, ó. Na casinha dele. Com roupa de escoteiro. Eu nem sabia que ele fazia isso. E está mexendo no computador. Que risada maléfica. Meu Deus do céu. Para quem viu a nossa série desde o início, pôde acompanhar toda a evolução das nossas Soul Sisters. Que fizeram elas serem essas mulheres maravilhosas que nós conhecemos hoje. No caso, até hoje. Elas se conheceram através do destino. Se mantiveram unidas por uma simpática senhora. Que dedicou todos os seus dias para cuidar de duas meninas que encontrou no orfanato onde trabalhava. Ela só queria que suas meninas crescessem felizes, fortes e bem-sucedidas. Não pôde acompanhar elas formando suas próprias famílias. Porém, com certeza, estava ao lado delas em todos os momentos. E hoje, a história delas chega ao fim. Mas com a certeza de que as duas sempre estarão ali. Uma pela outra. Ah, e o sumiço da Yanai? Bom, isso já é uma outra história. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei. Deixa aí para mim vários coraçõezinhos rostinhos em forma de homenagem para essas meninas. E um beijo, até a próxima e... Bye, bye! Adeus, seus sisters! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto